A entrevista para E2 é muito difícil? Não existe uma instrução, olha, eu vou te instruir o que você tem que responder. Isso não existe, porque se a pessoa conhece intimamente o processo dela e ela deve conhecer se ela quer fazer a coisa do jeito certo, ela tem que conhecer o business plan, tem que conhecer números, ela tem que conhecer o processo, ela tem que conhecer o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, como ela vai progredir, quais são as estratégias de negócio, de mercado, de implantação, de contratação. Ela tem que conhecer o regional, então isso é muito importante, que a gente tenha isso muito bem alinhado antes da pessoa ir para a entrevista. E aí na entrevista ela chega com certeza bem mais segura, bem mais tranquila, bem mais equilibrada e sabe responder com precisão tudo aquilo que for perguntado para ela. Então é uma parte muito importante. Eu não acho que é difícil, porque eu tento fazer com que todos os meus clientes conheçam intimamente o processo e o business plan. Então eu não acho que seja difícil ou não.